Eu só inicio fazendo um adendo que esse vídeo é direcionado a qualquer motor de motocicleta, beleza? E essa imagem é do motor de Saara, mas esse vídeo se aplica a qualquer propulsor de motocicleta, seja ele mono até seis cilindros, não importa. Reforçando, esse tutorial é universal. Eu só inicio o vídeo mostrando esse motor de Saara parcialmente montado, pra gente poder trocar uma ideia rápida, com o objetivo de dar um norte para as pessoas que têm alguns problemas quanto à questão de tremedeira, de vazamento, aquecimento excessivo do propulsor. Claro que o que eu vou citar aqui são algumas das causas. Então, a gente tem que ir fazendo o diagnóstico e investigando bonitinho até encontrar e resolver, pelo menos parcial ou totalmente, esse problema. Fala pessoal, eu sou o Benito, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Voltamos pra essa imagem só pra poder explicar pra vocês o que eu vim fazer aqui. Claro que daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns videozinhos pra vocês compreenderem o meu ponto. Acontece pessoal, que muitas pessoas vêm até mim e falam Eu fui montar o motor da minha motocicleta, troquei tudo, 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 tudo. Ah, eu troquei rolamento, eu troquei biela, pistão. O cara fez o motor inteiro, lavou, jateou, deixou o bicho zero. Aí, montou o motor bonitinho, deu partida e o motor deu uma tremedeira acima do regular Ou uma tremedeira excessiva e, por consequência, o motor aqueceu mais. Óbvio que com isso a gente tem uma perda de performance. E assim, cara, óbvio que tremedeira causa o quê? Vazamento de óleo. Solta tudo, enfim, as porcas afrouxam e a motocicleta começa a vazar em alguns pontos. Esse motor em questão é o motor da Saara, mas esse vídeo serve pra qualquer motor. A gente vai conversar aqui de uma maneira universal, como eu disse na introdução. A causa de diversos problemas, como o Super citado anteriormente, estão em alguns pontos que ninguém percebe. Na realidade, ok, percebe sim. Mas, às vezes, a gente pensa que não, que tá tudo bem, que vai funcionar e que é isso. Vocês estão observando esse videozinho aí. Observem que eu estou girando o rolamento e ele está rodando inteiro. Primeiro, o alojamento desse rolamento está com folga. Então, ele está rodando completamente aí. Aí você fala assim, Veneitor, mas e se colocar um rolamento novo? Mesmo assim, o alojamento está com folga. Então, quando a gente tem um alojamento com folga, a gente tem um problema grave, mas muito grave de tremedeira. Porque, cara, quando aquece, aí a gente tem problema mesmo. Como a gente diz no popular, vou falar aqui de uma maneira popular, vou refrisar. O óleo, ele, quando esquenta, ele afina, vamos dizer assim, de maneira bem pop, né? E a gente tem o problema do atrito. Então, a gente vai tremer, vibrar e bater tudo. E, com isso, a gente tem a natural vibração, em detrimento do desgaste desse alojamento. Normalmente, é alumínio motor de motocicleta, então é difícil, né? Essa situação que eu vou apresentar aqui é da peça com folga. No caso, é o contrapeso ou o balanceiro da própria Saara. Mas, no caso, vai servir para qualquer motocicleta, né? Qualquer peça. Se o componente estiver com folga, ou seja, o eixo dele estiver um pouquinho gasto, enfim, ele vai causar também vibração. Ah, mas e se eu trocar o rolamento? Se você trocar o rolamento, ele vai insistir com a folga. Claro que, pessoal, só deixando bem claro aqui. É necessário que, durante o retífico de motores, você faça a substituição dos rolamentos e tudo mais, tá bom? Mas aí que tá. Essa folga é da peça. Então, pra gente poder minimizar isso, você tem que fazer a substituição dessa peça. Ah, Veneto, é uma moto antiga, eu não encontro mais. Então, você tem que correr atrás de sucata, de ferro velho, de internet, buscar uma peça, medir com o seu micrômetro pra descobrir a folga e montar o menos folga possível. Ah, Veneto, e se eu fizer um calço? Não presta. Essas peças, elas têm uma camada de sementação, uma camada de dureza muito profunda, que é claro que, com os anos, ela vai corrompendo-se, vai estragando e chega ao ponto da substituição. Fazer esses calços e tudo mais é gambiarra e não funciona. Isso vai causar mais mal o seu motor, porque ele vai estragar, vai arrancar os pedaços, vão cair dentro do motor e vai estragar tudo. Aqui nós temos um problema de ordem mais simples, porque essa vibração aí não necessariamente causa algum problema no propulsor, mas sim na precisão do engate e, é claro, desgasta as pontas e, eventualmente, os pinos do tambor seletor, ou como chamamos aqui, bujão do tambor lador. A título de curiosidade, o que causa isso, normalmente, é o pé de chumbo, que não troca a embreagem ou que passa sem embreagem. Então, a marcha entra seca, entra dura, por mais que a pessoa não sinta, mas sim, entra seco, entra duro, marcando, ralando e, é claro, dando folga nos alojamentos do eixo ali do pedal de marcha. Então, pessoal, só reforçando, faça a substituição dos rolamentos, por rolamentos de boa qualidade, primeira linha, mas observe as folgas dos alojamentos, das bases, das peças, dos eixos, porque, normalmente, assim, eu digo em 85% dos casos, é claro que levando em consideração a motocicleta retificada de maneira regular e acertadinha, bonitinho, com escape originalzinho, o filtro bem acertadinho no lugar, a causa da tremedeira e vazamento de óleo e aquecimento excessivo, normalmente, está atrelado a isso também. Coloquei na tela um vira-brequim só para a gente poder fechar o arco de peças que podem causar uma vibração extrema. Eu falei ali do balanceiro, do contrapeso e de alguns conjuntos do propulsor, mas nós devemos nos lembrar da peça-mor, do eixo excêntrico ou do vira-brequim, como chamamos no Brasil. Normalmente, o cara, quando vai trocar a biela, leva num torneiro, o torneiro monta, mas você tem que observar a forma de montagem, porque o que o cara faz? Ele tem um gabarito com quatro rolamentos, um assim, dois de um lado, dois do outro, ele põe o vira-brequim, gira no dedo, aí ele dá uma porrada com a peça de latão, um pedaço de pino, um toco, assim, um negócio, aí ele põe lá no lugar e gira mais um pouquinho, né? E aí, no olho ali, ele sabe se está bom ou não. Isso é suficiente? Não é suficiente, pessoal. O torneiro tem que trabalhar com o relógio comparador, que é um equipamento que vai estar do lado dele na hora que ele estiver aferindo isso. Ele tem que aferir com isso, como é que ele vai enxergar sem óculos, entendeu? Tipo assim, ele tem que usar. Então, ele pode dar a porrada dele do jeito que ele dá? Pode. Mas ele tem que olhar e conferir com o relógio comparador. Isso causa uma vibração monstra também, monstra. Claro, pessoal, que existem diversos problemas de ordem do vira-brequim, como o rolamento da biela ruim, mas a gente está concebendo aqui as peças em bom estado de conservação e de qualidade. Tipo assim, a biela de primeira linha e o vira-brequim estando muito bem obrigado, certo? Outro detalhe muito importante é a ponta do lado do magneto, ou o que a gente chama do volante. Se a ponta estiver empenada, ou marcada, ou usinada demais, sempre dá um problema. Se os caras dão uma usinadinha no torno, dão uma passadinha aqui, outra ali, isso dá B.O. Dá um problema. Porque aí, cara, a ponta vai ficar torta, por consequência, o volante do motor, o magneto, vai girar torto. E, cara, se ele girar desequilibrado, vai tremer demais da conta. E vamos falar dele, o volante do motor ou o magneto. Sabe o mecânico, como é a chave, que normalmente para sacar o magneto, sacar o volante, ele põe uma chave de um lado e do outro e dá uma porrada no meio do vira-brequim? Pois é. Esse cara é um dos responsáveis pela tremedeira e, enfim, todos esses problemas que a gente citou aqui no vídeo. Os caras pensam que não, mas essa peça, esse volante pesadão, ele empena. Quando você mete a chave, dá porrada, os caras usam aquelas espátulas de borracheiro, põe de um lado e do outro e dá uma pancada no meio do vira-brequim para poder soltar. Então, o que que a gente... Cara, é até engraçado, eu acho estranho isso, sabe? É até de rir mesmo. Então, você empena ele. E tem também o Zezão, o Jorginho, que deixa o volante cair. O volante cai no chão e já acontece o quê? Empena. Ah, Veneto, mas ele é pesadão, ele não empenou não, ó. Tô olhando de olho aqui, tá bom. Você tem o olho biônico, da família biônica. Quem que lembra aí dos biônicos? Bionicos somos... Então, não dá, bicho. Não dá, né? O cara monta errado, às vezes monta sem aquela ruela de encosto ali da placa de partida, dá um monte de problema. Então, o volante do motor também é algo a ser colocado ali, um spotlight, uma luz em cima para você poder observar. Ah, Veneto, como que eu faço? Isso, infelizmente, nesse caso, você vai ter que segurar o volantinho no torno e colocar na rotação intermediária e girar. Centralizar ele bonitinho, né? Botar o ponto, né? Certo. E girar para a gente ver como é que tá. Essa é a realidade. E se tiver um pouquinho empenado, talvez você consiga voltar com uma marretinha de Tecnil? Talvez. Talvez você pode quebrar os ímãs dentro dele? Também. Mas é melhor você tentar resolver e resolver do que você bater, mantê-lo, né? E não correr o risco de quebrar e o motor vibrar e você ter problemas. O vazamento clássico das motocicletas antigas e tremedeira e calor, enfim. Coloquei aqui na tela também o Cilindrovski e o Pistão Zovski do russo. Brincadeira. O cilindro e o pistão, o cilindro com camisa. Pessoal, o que acontece? Normalmente, o cara que trabalha com torno, ele quer pegar todo tipo de serviço possível, o máximo possível, para ganhar o máximo de dinheiro possível. Só que não necessariamente ele tem o equipamento adequado. Então, mais uma vez eu reitero. Quem tem motocicleta antiga, em especial o de pistãozinho grande, grandinho, como o da Saara, o da Falcon e tudo mais, né? A Savage 650 e tudo mais. Cara, esse pessoal, ele tem que tomar cuidado com quem for fazer retífica, porque normalmente o cara põe numa máquina de retificar a CG, né? Faz um calço meio merda lá e a gente tem uma certa inclinação de um lado ao outro. Não fica reto. E ele retifica o cilindro torto. E aí o pistão trabalha torto. Por consequência, a gente tem uma perda de performance, porque ele vai tremer. A gente vai ter um desgaste prematuro da peça, porque se você não trabalha reto, você desgasta mais um lado do que o outro, ele força uma parede e a outra não tanto. Então a gente tem esse problema e a gente vai matar a motocicleta em pouquíssimo tempo. Eu digo, matar a retífica, né? Então, precisa tomar cuidado. O cara que trabalha com motocicleta antiga, ele tem que ter os equipamentos para motocicleta antiga ou para motocicleta grande, que são compatíveis, tá bom? Médias e antiguinhas. É claro que CGzinha antiga não muda, né? Uma Titan nova é a mesma maquininha de moto pequena, mas tudo bem. Tratando-se de motos médias e grandes é outra história. É claro que a qualidade do pistão é essas coisas também que são levadas em consideração. Mas só fazendo mais uma pontuação para poder ilustrar aqui o nosso vídeo. Ah, eu não preciso nem citar, né? Os mecânicos e os e-forum que tiram o balanceiro contra peso que diz que é melhor para motocicleta. Eu não preciso nem citar. Eu não vou nem falar nada, tá? Tem uma galera aí que tirava os balanceiros da Savage 650. Eu não vou falar nada, não vou falar nada, tá? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Temos também a embreagem, o conjunto da embreagem. É o seguinte, tem muita gente, tipo os RDZ, que gosta muito de fazer isso. Porque RD tem muito esse problema, RD e DT. Da campana da embreagem da folga. Então, a base que aloja os discos, ela fica meio solta daquela engrenagem estacionária lá atrás. Então, isso aí, o que o cara vai lá e faz? Ele, não, não. Vou arrebitar aqui. Vou reapertar. Pessoal, quando ela tá com uma folga minúscula e você dá um reapertinho, tudo bem. Agora, folga de dois tempos, que é um negócio que, no caso de TRD, etc., que dá uma folga monstra, né? O cara reaperta, ele sempre vai apertar meio torto. E, na realidade, quando terminar de apertar, o treino vai durar, tipo, vai. Não dura dois meses, ele vai afrouxar de novo. O que que acontece, pessoal? A gente tá com o conjunto de câmbio trabalhando ali, né? Não é uma altíssima rotação, mas é uma rotação considerável. De um lado só, ou seja, tá trabalhando ali só do lado direito, né? Direito. E, é claro que esse desequilíbrio da campana, claro que eu tô falando aqui de uma coisa bem minuciosa, né? Ele também ajuda, ele corrobora com a trepidação do propulsor. Tô fazendo isso aqui, pessoal, só porque eu tenho que abordar todos os cenários possíveis pra o vídeo ficar o mais completo possível e abarcar todos os cenários que podem, eventualmente, causar uma vibração e aquecimento e vazamento de óleo na sua motocicleta. Bem, pessoal, então vamos para a pergunta de ouro. O cara vem até mim e fala assim, Invenator, e aí, cara, o que é que eu faço? Lascou, né? Porque minha motocicleta tá com folga na carcaça, o que é que eu faço? Então, pessoal, é muito difícil em se tratar de carcaças do motor ali, as centrais, justamente em virtude da carcaça ser numerada. Às vezes você consegue trocar um lado, vai, né? Que é o lado que não é numerado. Tem algumas Yamaha que é de um lado, algumas Hondas que são do outro. Enfim, Suzuka é de um lado, Kawa é do outro. Mas, cara, é muito difícil isso aí, porque às vezes o cara troca um lado só e o outro continua com folga. Mas melhor, ajuda, vai, né? Claro, antes, um pouquinho do que nada. Mas, aí que tá. O quanto você se sente confortável em montar o seu motor sabendo que aquilo pode dar problema, pode dar vazamento, pode causar todos os problemas de tremedeira, vazar, esquentar, etc. Às vezes compensa você encontrar uma carcaça em melhor estado de conservação que a sua, fazer o cadastro, montar esse motor nela, porque você já tá gastando uma grana fazendo isso, né? E aí a gente tem que fazer o melhor possível. Ah, Vinícius, mas é caro, eu tô sem grana. Então espera. Então monta, beleza, cara. Cada cabeça é uma sentença. Mas, em se tratar de outros componentes, tipo um balanceiro, ah, tá faltando ou tá com folga, putz, troca. Ah, o Vilha tá com problema. Ah, troca o volante. Cara, é isso. É isso. O pessoal acha que montar motor é igual um Lego. É igual isso aqui. Deixa eu pegar umas caixinhas de Minecraft aqui, ó. É igual isso aqui, ó. É só pegar e empilhar um em cima da outra. Não é. Não é só empilhar um em cima da outra. É você observar todos os componentes, aferir folgas e fazer a substituição. Senão você vai deixar de ser um mecânico e vai se tornar o famoso troca-peça. É o cara que não tem a menor ideia, que é o mecânico que fala que mecânico não precisa de paquímetro. Que é o cara que não sabe usar um relógio comparador. Que é o cara que não tem ideia. Ele só faz o arroz com feijão ali. Se tremeu, beleza. Porque ele joga a culpa do cliente. Fala, ó. É assim. E aí o que acontece? O cara anda na moto, dá vazamento e ele joga a culpa no cara. Fala, ó. Foi você que deu o cacete na moto. Você que andou. E a vida segue. Aí se por um acaso o cara apela e vai atrás dele, aí ele argumenta. Não, a motocicleta antiga é assim mesmo. Joga esse motor fora pra um de twister. Tipo assim, entendeu? Então é essa que é a grande sacada do mecânico. Mas o cara se especializar, se profissionalizar de verdade, que pegar uma chave de fenda e melar a mão de óleo e graxa não te transforma em mecânico, não. A técnica e a primazia é que faz. Certo? Não o cara vai lá, eu vou desmontar, vou montar, fazer. Tem um monte de melachave que fica seis, oito, um ano, mexendo na oficina, começa a trabalhar e se acha melhor. Não, 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 não é assim. Não é monta, monta. Ah, pra o porco pode ser, mas pro criterioso não. Qual que você é? O mecânico de verdade, o criterioso? Ou o melachave, o boca de porco? Né? Então a gente tem que pesar por isso. E sobre você, e quanto a você, dono de motocicleta, observe esses critérios. Esse vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas eu tive que detalhar bastante pra poder abarcar o máximo de coisas possível. É claro que tem, pessoal, um monte de coisas aqui pra se tratar ainda. Mas eu falei, pelo menos, os principais que não são citados na plataforma. O pessoal não cita. Claro que ainda tem lá em cima o comando de válvula, né? Nos alojamentos com folga. Aí como tem folga, ele vibra, treme, apesar de que a corrente de comando tá ali, mas mesmo assim, no acionar, sobe e desce, alta rotação, dá problema. Né? Uma bomba de óleo com óleo baixo, com a pressão baixa, é óbvio que vai estragar os componentes, mas pelo óleo está baixo, aquece e causa vibração e porque, né, vai tremer tudo seco, bater seco. Então, assim, é um monte de coisa que tem que levar em consideração. É frescura? Não é. O nome disso é ser mecânico. E antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando a Metal Machine Garage na nossa caminhada. Olha se, membro. Inclusive, você pode ser um membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram. Peço que compartilhem esse conteúdo. Se inscrevam se não for inscrito. Clique no sininho pra receber as notificações. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.